É o dia do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo. Os torcedores vão chegando ao estádio Soccer City. Claro que o barulho predominante é o das vuvuzelas, como em todos os jogos aqui na África. Mas a Batucara também tem o seu espaço. Aos poucos, o torcedor brasileiro vai transformando o Soccer City num verdadeiro carnaval. Essa aqui é uma tambureca feita em casa, com muito carinho. E estamos aqui na quinta Copa do Mundo com ela. É o time dele que sopa, é a sexta Copa do Mundo que nós vamos, é o Zagano, sim. Só falta falar, vocês vão ter que me engolir. É, vocês vão ter que me engolir mesmo. Esse é o famoso cangaceiro aqui. Viemos caçar a turma da costa do Mafia aqui. Você acha que hoje, como vai ser esse jogo? Eu acho que esse jogo aqui nós vamos tranquilo, 4x1 para o Brasil. 4x1 para o Brasil. 5x1 para o Brasil. Amém.